Olá, um ótimo dia pra você. Bom dia, antes de qualquer coisa, não é verdade? Que lhe seja abençoado. Domingão bom pra você, pra toda a família. Vem com a gente, estamos começando mais um AgroRecord, trazendo a partir de agora, sempre, não é verdade? As principais notícias do agronegócio, novidades importantes para a agricultura e também para a pecuária. Vamos já, então, conferir os destaques do programa de hoje. Um estudo com o manejo de marimbondos pode auxiliar no combate biológico de pragas. E produtores de hortaliças estão animados com o inverno menos rigoroso. E ainda hoje, vamos ver uma receita da Fazenda Especial, de um bolo feito com ora pronobis. E a gente começa aqui o nosso Agro falando de uma pesquisa importante, feita pela Unesp de Rio Preto, em parceria com a USP. Estão estudando juntos o manejo de marimbondo, sabe no quê? No combate biológico de pragas. Um estudo importante porque a introdução das coméias tem um potencial muito grande para ajudar a reduzir o uso de agrotóxicos e também os custos para o produtor e diferentes culturas. Veja só. Muita gente já se deparou com essa cena, seja na garagem de casa, no quintal ou então em alguma árvore. A verdade é que os marimbondos são velhos conhecidos da população. Mas por mais estranho que possa parecer, diferente de outros insetos, existem poucos estudos científicos que mostrem como funciona a estrutura social deles e sua importância para o meio ambiente. Mas isso começa a mudar. A Unesp de Rio Preto, em parceria com a USP, vem estudando o comportamento dos marimbondos. Nosso estudo foca em entender melhor a biologia dessas vespas de uma maneira geral. A gente sabe que as vespas são organismos muito importantes no controle natural de pragas. Então, eles têm um papel muito importante na diminuição do uso, por exemplo, de defensivos agrícolas. Diferente de formigas e abelhas, que têm um conhecimento muito aprofundado, nós não temos o mesmo conhecimento. E o nosso papel é tentar obter o maior número possível de informações para que possam ser utilizadas futuramente em estudos muito mais aplicados. Primeiro, é preciso desmistificar o seguinte, quando a gente fala marimbondo, na verdade, a gente não entende muito a origem, já associamos com abelhas, é muito comum. Mas, na verdade, é o seguinte, o marimbondo é uma vespa. Mas é preciso entender que nem toda vespa é um marimbondo. Que história confusa é essa, professor? As vespas são insetos que muitas vezes a gente nem conhece, porque eles são bichos solitários. Os marimbondos, eles são insetos sociais. E esse nome, marimbondo, ele é um nome que veio da África na época dos escravos, que significa guerreiro com lança. Então, o marimbondo, ele é aquele que ferrou a gente na natureza ou perto de casa. Esse alvo da pesquisa é o que vive em sociedade, é aquele que está na caixa, que muitas vezes a gente encontra em casa, na mata, em alguma produção agrícola. E a primeira reação da gente, imagino que você já teve também, vamos tirar, vamos exterminar. E, na verdade, não é necessário todo esse receio. Sim, existem algumas poucas espécies que são muito agressivas. A maioria não tem nenhum problema de ficar na nossa casa. É, lógico que a gente só recomenda naquelas famílias que tem alguém que é muito alérgico, né, a remoção. Mas, na maioria das vezes, eles são muito pacíficos e não fazem nada. Inclusive, tem até um ditado popular que fala que toda vez que você tem um ninho de marimbondo na tua casa, você está com sorte. Bom, e você está com sorte, sabe por quê? Porque, embora o estudo ainda seja inicial, diferente do que a gente tem cientificamente comprovado com as abelhas, com as formigas, é muito embrionário ainda, porque a gente não entende, né, a função delas na sociedade, na agricultura. E esse é o alvo da pesquisa. Ela já tem que abrangência? Eu trabalho há 30 e poucos anos com esses bichos. A gente já fez pesquisas no Brasil inteiro. Então, a gente já trabalhou na Mata Atlântica, na Floresta Amazônica, no Pantanal, no Cerrado, no Sul do Brasil, inclusive a gente fez estudos do lado de fora do Brasil. Então, tem estudos na América Central, Colômbia, Chile, Argentina. Então, hoje a gente conhece muito da diversidade desses bichos. Quantas espécies já foram verificadas? Nós conhecemos em torno de 380 espécies só de marimbondos. Parece muito, mas ainda tem muito a ser estudado. Sim, a gente tem uma estimativa de mil a mil e quinhentas espécies só de marimbondos. Quando a gente fala de vespas, aí esse número pode chegar a um milhão. O estudo biológico já conseguiu identificar que, diferente de outros insetos que vivem em sociedade, os marimbondos têm várias rainhas. A observação dos pesquisadores conseguiu até registrar o momento em que elas são escolhidas numa espécie de dança, para saber quais têm mais aptidão para a reprodução. A gente tem um fenômeno diferente, que é um teste de operárias que elimina várias dessas rainhas, sobrevivendo apenas aquelas que são melhores produtoras. Mas, consequentemente, a gente vai ter uma maior produção de novos indivíduos que vão colaborar com o desenvolvimento da colônia. Embora ainda esteja na fase inicial, fica bem evidente o papel delas no meio ambiente para o controle de pragas como lagartas e tantas outras, o que futuramente pode ajudar no controle biológico de várias culturas presentes na região, como hortaliças e cítrus. Inclusive, as pragas que afetam as diferentes culturas, elas são bastante distintas. E se a gente conhecer quais os marimbondos que são predadores específicos de cada uma dessas culturas, vai ser um trabalho muito mais específico e que vai gerar, de fato, um benefício, tanto em termos de economia, mas principalmente no meio ambiente. Acontece que, diferente das abelhas, por exemplo, os marimbondos não aceitam que suas colônias sejam transferidas de local. Esse agora é o desafio. Entendendo melhor esse comportamento, os produtores poderão estimular esse tipo de criação, o que deve reduzir o uso de defensivos e também agrotóxicos. A gente quer fazer com que os marimbondos possam voltar a atuar nesses espaços, nessas monoculturas e possam capturar e eliminar uma boa quantidade de pragas e, como consequência, o produtor agrícola poderia usar uma quantidade menor de defensivo agrícola. Por que isso é importante? Primeiro, que gera uma economia para o agronegócio. E o segundo, que eu entendo que é talvez mais importante, é a contaminação que a gente consegue diminuir, tanto no solo, quanto na água, inclusive o espalhamento desse defensivo agrícola, que acaba afetando outras localidades, florestas ou mesmo outras culturas. A gente retorna conferindo como andam as cotações no mercado da carne, veja. A rouba do boi vale, em média, R$ 202,00 e o quilo do suíno vivo sai por R$ 6,64. A gente faz uma pausa rápida e, na volta, vamos falar de muitos outros assuntos. Vamos ver que o inverno menos rigoroso favorece a produção de hortaliças. E olha que boa notícia, os produtores de hortaliças, eles estão bem animados com os reflexos do inverno no cultivo este ano. Isso acontece por conta do clima. Ele foi menos rigoroso que o esperado e favoreceu a estabilidade da produtividade e também da demanda. O verde dos canteiros mostra que o clima por aqui está favorável. O inverno atípico este ano foi o responsável pela colheita produtiva de hortaliças na propriedade do Diego. Sem o friozão, a demanda por itens que fazem parte da mesa do brasileiro continuou em alta, o que animou o produtor. Este ano, principalmente, que não teve esse frio prolongado, realmente o frio, vamos dizer, não veio. Então, assim, a questão de vendas, ela também não teve queda, ela se mantém. Agora, quando realmente, essa semana que esfriou, a pessoa busca alguma outra coisa sem ser a verdura, vamos dizer, o alface. Eles vão atrás de alguns legumes, algum prato que seja um pouco mais quente do que a salada. Na área de aproximadamente 3 hectares, em Neves Paulista, são cultivados mais de 10 tipos de hortaliças orgânicas. Entre elas, estão brócolis e alface, que só nesse período rendem mais de 100 maços por semana. O brócolis, ele acaba que é uma opção quando ele faz frio, né? O pessoal busca aí esses, vamos dizer assim, esses legumes. Então, quando cai um pouquinho também o alface, as outras coisas vêm para estar segurando também essa venda. O clima mais ameno durante o inverno faz com que esse período seja o ideal para a produção das hortaliças. Por esse motivo, as plantas atingem a sua expectativa de desenvolvimento, o que tem favorecido os negócios no campo. As condições climáticas refletem diretamente no cultivo. Nos anos anteriores, o registro de geadas trouxe prejuízos, realidade oposta deste ano, quando o clima ameno beneficiou a produção. As hortaliças são produzidas no ano todo aqui na nossa região, porém nessa época onde a gente tem uma menor luminosidade durante o dia e uma temperatura do dia e da noite também mais amena, nós temos o melhor desenvolvimento da maioria dessas plantas. Estamos falando de maior produtividade, ou seja, maior oferta para os consumidores, preços mais baixos, uma melhor qualidade também do produto. Qualidade é essa física, então você vai ter hortaliças que duram mais tempo no pós-colheita, uma melhor qualidade também nutricional. Verduras maiores, preços melhores, tudo isso colabora para o aumento no consumo, o que permitiu que os produtores pudessem aproveitar a boa safra para depois encarar as estações que estão por vir. Tendência do verão, né? A chuva entrando, na verdade a gente vai ter aí os entraves de produção, né? Mas a gente está sempre se programando, aumentando um pouco, às vezes o plantio de algumas variedades, né? Aumentando a quantidade plantada, né? Para o verão, porque vai ter percas. A produção de folhas, ela tende a ficar um pouco ruim, tanto que o brócolis, a couve-flor, a gente já está parando de plantar. Tem um viveiro que eu pego algumas mudas, ele já nem está planta semeando mais, então já está mais, né? O calor já está chegando, né? Esse calor. E aí tem algumas plantas que já vão sentir essa mudança aí de clima. Na época do verão, onde nós temos aqui na nossa região alta temperatura, tanto do dia quanto da noite, e alto índice de pluviosidade, que é a quantidade de chuva que cai sobre essas plantas, nós temos a produção reduzida dessas hortaliças, o seu desenvolvimento, ele é afetado, principalmente pelo ataque de pragas e doenças dessa época, então nós temos uma menor produtividade. Nós temos produto com valor mais alto no mercado, de menor qualidade física e também biológica. A gente confere juntos, então, como ficou na semana a cotação do leite e também outros produtos agrícolas. O preço médio do litro de leite pago ao produtor foi de R$ 2,64. A saca de 60 kg de café arábica sai por R$ 807,08. E a saca de 50 kg do arroz em casca sai por R$ 100,64. Já a saca de 60 kg de milho está cotada em R$ 53,06. A gente faz mais uma pausa rápida, na volta a gente vai ver aqui uma reportagem bem curiosa. Temos uma receita da fazenda, de um bolo de hora por nobis. E com essas mudanças tão drásticas no tempo, domingo sim é dia de saber como é que vai ficar essa semana. Vamos conferir juntos como é que fica a previsão do tempo. Sol com poucas nuvens e não tem previsão de chuva. Comida boa é sempre bem-vinda e na receita da fazenda de hoje você vai aprender a fazer um bolo delicioso e super nutritivo. É um bolo feito com hora por nobis. Você conhece? Essa planta é comestível. Muita gente não sabe disso. E que tem inúmeros benefícios para a saúde. A Miligóis foi aprender como se faz. Viemos até a cidade de Piratininga e vamos conversar com a Adriana Merlin. Ela que é confeiteira e vai nos ensinar uma receita de bolo de hora por nobis. Você já ouviu falar em hora por nobis? Pois é. Adriana, explica pra gente o que é. Ora por nobis é uma panque. É uma planta alimentícia não convencional. Aquelas são aquelas plantas que tinham lá nos quintais da casa das nossas avós, né? Que muitas pessoas falam, são os matos. E a ora por nobis ela é muito rica em proteínas. E ela é uma planta originária de Minas Gerais, né? Lá as pessoas usam muito, acrescentam em todos os pratos praticamente. E ora por nobis vem do latim, que significa orai por nós, rogai por nós. Que lindo! Então vamos aos ingredientes. Uma xícara de chá bem cheia de folhas de ora por nobis. Uma média de 100 gramas. Uma xícara de chá de óleo. Quatro ovos inteiros. Meia xícara de leite. Uma xícara e meia de açúcar. Adriana, qual que é a sequência dos ingredientes? Tá jóia. Então vamos começar. Primeiro eu gosto de colocar o óleo, por ser o líquido. Então nós temos o óleo. Vem os ovos. Quatro ovos. Quatro ovos, isso. O óleo é uma xícara de óleo. Ovos, quatro ovos inteiros. Aí eu coloco as folhas de ora por nobis, pra ficar melhor pra bater. Deixa eu só mostrar as folhas, gente. Olha, parece o que? O que eu posso identificar essas folhas? As folhas? Isso. Ah, são folhas, na verdade, elas têm um tom verde claro, né? Sim, sim. São folhas, pra mim, lembra mais a questão de folhas de laranjeira, de limão, ali, né? Que dão o mesmo formato. Então coloca. E aí a gente pode... Abate. E agora? Agora a gente vai pôr as duas xícaras de farinha. Pega a mistura do liquidificador. E aí mistura aqui junto com a farinha. A farinha já está peneirada. Tem que peneirar a farinha. Não necessariamente precisa ser peneirada. Mas todos os bolos que eu faço, eu gosto de peneirar, porque às vezes fica aqueles pedacinhos mais duros, né? Na farinha, umas bolinhas. Então peneirar fica melhor. Eu só mexo aqui um pouco com a colher primeiro, pra dissolver mais aqui. E aí depois, eu gosto de mexer aqui com o fuê, que eu acho que mistura bem. Não precisa pôr o chocolate granulado, mas se preferir, ele fica bonito depois. É como se fosse um bolo, né? Aqueles formigueiros. E aí dá uma quebradinha também, né? No gostinho, de repente, do mato ali, que algumas pessoas... Pode pôr duas ou mais, aí vai a critério também. Tá. Aqui tem uma xícara bem cheia, uma colher bem cheia de fermento. Aí mistura aqui no leite. Dissolve ele, né? Isso, tá vendo? Ele dá essa crescida aqui. Começou a transbordar, ó. Vou falar pro pessoal que tá assistindo também, que o fermento é aquela dica, né? Aquela dica antiga, dica de mãe, que o fermento, pra saber se ele tá bom, ele tem que ferver, não é? Isso, então é por isso que dá certo, porque ele ferve mesmo. Se o fermento, se você fizer o teste, tem um fermento guardado aí na sua casa, falar, ah, não sei se tá bom, faz o teste, se ele ferver, tá bom. Se não ferver, joga fora, certo, Adriana? Isso, isso mesmo. E ele ferve, tá vendo? Ele transborda, aí levemente mistura tudo. Então a gente reserva a massa e já vai untar a assadeira. Isso, aí já unta aqui a assadeira. Eu uso bastante a assadeira redonda, né? Os bolos ficam bonitos. Tá. E com um furo no meio também, que fica, tem uma boa aceitação. Vocês estão vendo que a forma é uma forma grande, né? Então o bolo também, ele sai grande, essa receita. Essa receita rende quantos pedaços? Ó, quando eu faço na outra forma... Serve quantas pessoas? Ah, são muitas, porque é um bolo desse tamanho, né? Então aí vai depender do tamanho do contorrivo, do tamanho da fome, né? Mas serve uma família inteira, os convidados. E ele sai muito bonito mesmo. O forno você já ligou, já tá pré-aquecendo. Já liguei, isso. Em 180, 190 graus, eu costumo fazer também tudo no forno baixo, né? Tá. Hum, eu poderia experimentar o bolo assim. Mas a Adriana me disse que pode se colocar uma cobertura. Então é claro que eu vou experimentar com cobertura, né Adriana? Sim, a cobertura já está pronta, é cobertura de ganache, que é com chocolate meio amargo e o creme de leite. É a tradicional ganache mesmo. Tá. Mas olha, tem clientes da Adriana que eles preferem também o bolo sem cobertura. Então fica ao seu gosto. Vamos experimentar com cobertura, né gente? Olha lá, olha que delícia. A cobertura, as pessoas assim, normalmente elas gostam, falam que é uma combinação muito boa a ganache nesse bolo. Mas como você falou, tem as outras pessoas, principalmente pessoas assim, de mais idade, que gostam pra um café mesmo, elas já pedem sem a cobertura. Porque eles sem a cobertura já é muito bom mesmo. Entendi. E a cobertura dá o tchan, né? Toda especial. O gostinho também fica muito bom. E para fazer essa cobertura maravilhosa, foram necessários 300 gramas de chocolate meio amargo em barra e 150 gramas de creme de leite. Aí é só colocar tudo no micro-ondas e ligar o micro-ondas assim, ó, de 30 em 30 segundos até derreter o chocolate. Por falar em comer, eu quero experimentar. Vamos ver como que ficou. Olha só. Ele fica bem macio. Dá pra ver. Gente, que lindo. Fica verdinho. Olha lá. Como que as crianças chamam o bolo? Bolo do Hulk. Olha só. Ficou bonito, né? Vamos ver agora como é que é. Como é esse gosto, então, do bolo de Hora Pronobis. Chegou a hora, hein? E aí? Vamos lá? Vamos lá? Delícia! Obrigada, Viu. Parabéns mais uma vez pelo seu trabalho. Muito obrigada. Realmente parece delicioso. Eu já conheci a Hora Pronobis, ela é bem nutritiva. Agora, o bolo feito com esse tipo de planta, não. Ainda não provei, mas já estou com água na boca. Você ficou? Inclusive, você pode mandar uma sugestão de receita pra gente, porque no domingo que vem tem, sim, mais receita da fazenda. O nosso Agro Record especial desse domingão fica por aqui. Se você perdeu algum momento, quer rever, acesse nosso site, recordtvriopreto.com.br. E lá você vai encontrar toda a nossa programação, a nossa grade, não só do Agro, mas também Balanço Geral, SP Record. E, claro, se você tiver sugestões de reportagens pro nosso Agro, pode mandar no nosso WhatsApp. Pode, inclusive, tirar uma foto aí do seu televisor, deixar guardadinho, 17996188829. Vou falar de novo, 17996188829. E, claro, obrigado pela tua companhia. Um domingo abençoado. Você fica agora bem acompanhado, porque está chegando o Record Entrevista com ela, Mara Guioto. Fiquem com Deus e até domingo que vem. Legenda Adriana Zanotto